A caminhão do pé que eu vou que vou A tia do bar, me fala, sal Ele te dança e ele me chamou Me pegou, salva, 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 manhã Aqui tem a história, não é? Seja pra ser uma pegada diferente, viva o céu A caminhão do pé que eu vou que vou É a tia da rua que eu vou que vou É a tia do bar, me fica, salva, 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 salva Seus extensos, seja meu nome Seus extensos, seja meu nome